Há pouco mais de dois meses, uma ciclista de 32 anos perdeu a vida aqui, enquanto tentava atravessar este semáforo no Guaraum. A vítima foi atropelada por um ônibus depois do motorista ter furado o sinal vermelho. O caso chocou a comunidade. E para evitar novas tragédias nesse trecho, o Detran instalou há poucos dias esse pardal. Para muitos, a resposta é positiva, mas veio tarde. É a melhor coisa. A gente já poderia ter feito isso há muito tempo, né? Infelizmente só faz depois que acontecem as coisas. A realidade é essa. Se a gente não for ligeiro, a gente já era. Só passa o possível? Passa. Demorou, com certeza demorou. Mas é válido. Bem válido. O Departamento de Trânsito também reforçou a fiscalização na quadra 24 do setor oeste do Gama, onde em agosto uma família foi atingida por um carro guiado por um adolescente, que além de dirigir sem carteira, ainda tinha bebido. Duas mulheres e um bebê de cinco meses morreram. Agora o local ganhou barreiras eletrônicas nos dois sentidos da via. Mais uma tentativa de melhorar essa relação entre pedestres e motoristas. Ficou melhor agora, né? Mais segurança, né? Para a população aí. Foi tudo de bom. Eu acho que ajuda um pouco, mas mais tem que ser a consciência, né? Desses motoristas, né? Com essas medidas, o DETRAN espera reduzir a violência do trânsito, já que em 2016 tivemos 390 mortes, enquanto no ano passado foram 255 vítimas. Uma queda significativa, mas ainda longe do ideal. Apesar da redução na quantidade de vítimas no ano passado, em janeiro o número de mortes aumentou 55% em comparação ao mesmo período de 2017. Foram 31 óbitos contra 20. Por isso, o DETRAN promete intensificar ainda mais a fiscalização nas ruas. Tanto que os agentes de trânsito passaram a monitorar os veículos também do alto, com auxílio de drones. O recado é claro, quem persistir no erro não será poupado. Nós já estamos com um estudo bem avançado de novas tecnologias para modernização do sistema. E isso vai ajudar muito a população de Brasília, principalmente a segurança e o controle das velocidades e os abusos cometidos nessas vias.